1-Off É um adelantar Meu nome sabe Van River E vamos Pessoasろhorhorhorhorhorhorhorhorhorhorhorhorhorhorhorhorhor儿 pra viva Like a Box Coloto é loteria de Aruba viradona de bom mesmo vida Antona bom gosto Coloto cambiando vida One Off Compa Runga, fácil Escorre 4 números entre 0 para 9 e Raci Bobel Saca todos 4 números de mesmo ordem e bota a gana 2005 100 florins Se bota 1 off pra 1 número bota a gana 100 florins Se bota 1 off pra 2 números bota a gana 25 florins Se bota 1 off pra 3 números bota a gana 25 florins E se bota 1 off pra 4 números bota a gana 50 florins Minobi Sabo gana aunque bota 1 off E via aqui com Gold Rush Loto e loteria de Aruba introduciendo o era novo de raspa e gana Pa promo e via Gold Rush tem 2 premios maior de 6 mil florins E se inotatura Un record na premio cash pa party co un total de 1 milion punto 2 60 mil florins Bidi pa po Gold Rush e ges florin raspa e gana Via aqui com Gold Rush Loto e loteria de Aruba cambiando vida Para más información visitando a página web ou Facebook Feliz Anoche Mi nombre está Isay Labadí e junto con nosotros en estudio nuestro representante de Loto también controlador de Copián Se clavo como dice que el primer sorteo de la noche con la Catochipa era siempre suerte en un turno de casa Pero mi bonito que debería ser el primer premio de Catochipa Abenoche número número 0 Siguipa número 9 Número 6 Y último bolito número 8 0 9 6 8 6 de Pira e promo premio de Catochipa y seguido el primer premio de Catochipa Número 2 7 7 Siguido de Pira de Pira 7 y último bolita de Pira 5 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 premio de Catochipa 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 4 4 7 8 4 7 8 7 8 7 7 7 10 7 7 8 8 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 14 o 1-off e também o Zodiac. E quando o 1-off está no dia e no dia, se o match é 4 de sequência com a sala durante o sorteio, é uma suma de 2.500 florins com o bet de 1 florim. Se o 1-off é 1 de 1, e o resto é igual de sequência com o número que a sala, é 100 florins. Se o 1-off é 2 de 25 florins, e se o 1-off é 3 de 15 florins. Se o 1-off é 1 de 1, o número é 2 de 50 florins. Para participar com o sorteio de merdia, com o loto de 94 cifras, que é o 1-off e o Zodiac, e se o 1-off é 1 de 1 a tarde, com o sorteio de merdia, para 2 horas e meia, e até a luna e a sábado e a domingo, e a tomar lugar para 2 horas. Obrigada, Ada, com o sorteio de 1 de 1, com o sorteio de 1 de 1, com o sorteio de 55.000 florins. E até a luna e a sábado, com o sorteio de 2, e o que é o 1-off é o que é a gente espontána. O número 30, é o 1-off é 3 de 15 florins. O número 20, o número 7 e o 1-off é 3 de 15 florins. O número 2 é 1. O número 1 é 1. O número 2 é 1. O número 20, o número 20, o número 20, e 5 minutos, um mês mais. 30, 7, 1, 8 e 24 para vencer a portar feliz ganador de R$55,000. Pega um switch de viaja na pantalla, passando por controlado o número de ganador de loto de dia, um mês mais. Já vi antes um sorteio de Minimega com seu Mega Plus, onde vou por ganhar R$440,000. Comprar o ticket desde Awekaba, para 7 florins para ticket. Se vou comprar Minimega, seu 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 pode encerrar R$340,000 e até custar 5 florins só. Já sábado, vou por ganhar R$460,000 com o loto 5 cada década, o estado de 4 florins só. Para vencer o ganador de Awekaba e Notí, Lota Loteria de Aruba, caminando o Deportista de Aruba. Carta like nosso por Facebook, siga nosso por Twitter e para qualquer informação ou resultado visita nossa página web www.lotaaruba.com. Passe uma boa noite, televidente, até amanhã. One Off. Compa Hunga, fácil. Siga 4 números entre 0 e 9 e R$440,000. Saca todos os 4 números de mesmo ordem e bota a ganhar R$2,500 100 florins. Se bota One Off para um número, bota a ganhar R$100 florins. Se bota One Off para dois números, bota a ganhar R$25 florins. Se bota One Off para três números, bota a ganhar R$15 florins. E se bota One Off para três números, bota a ganhar R$50 florins. Minha nome é Sabu, gana, aunque bota One Off. R$1.000,00. R$1.000,00. E esse é inutatura Um record na premio cash Por parte com um total de um milhão Punto dos sete e sesenta Del Florin Pidi para o Gold Rush de Jess Florin Raspa e gana Loto, a loteria de Aruba Cambiando vida Para mais informações, visitamos a página web ou Facebook Um, posa conta Dushi para viver Like a box Coloto, a loteria de Aruba Viradona de Bomezo Vida Antona, por gusto Coloto, cambiando vida